Então, eu cresci ouvindo muito de Javan em casa. É um nome, assim, que sempre que me perguntam, é sem erro. É ele que faz parte. Ele não sabe, mas ele é meu padrinho. Javan é meu padrinho. Ele só não sabe ainda. Javan, você já sabe uma música que você vai gravar, uma parceria, que você vai fazer. Olha aí, ó. É com a Merícia. Fica atento. Espera aí que daqui a pouco a gente tá chegando aí. De Javan e Merícia, em breve. Ai, recebo isso. E, claro, né? A gente cresce dentro dali da periferia do Rio de Janeiro. Então, sempre tem uma influência do nosso eletrônico, que é o funk. Também tem muito samba. E, então, a gente vai crescendo e fazendo essa mistura, assim. E aí, quando eu comecei a estudar mesmo canto, eu fui muito pra essas influências da igreja norte-americana. Então, Kim Burrell, o Kirk Franklin, são pessoas que eu peguei muito pra estudar. Então, até a coisa dos melismas, da identificação, assim, do canto preto norte-americano. Então, é essa grande mistura, assim. Que vem desde a igreja, né? A igreja também, às vezes, tem essa coisa da... Exato. Do gospel. Pega o playback pra ensaiar. Exato. Você tinha isso, assim. Muito, é. É porque aqui, agora... Assim, na igreja brasileira, a gente tem muito do forró também, né? Que são os corinhos. Então, é uma grande mistura que vai formando o seu som. Exato. 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 Exato.